Ouro Tudo bom? Ok Ainda não ouço Aí, com o osso, com o burro do rabo, com a roelha do rabo, mesmo que eu sei dar, né? Não, é que chama, não é um dia direto. Não, é um dia direto. É, é. Eu estou aqui com a roca, eu estou aqui com a roca, eu estou aqui com a roca e o colar. Obrigado.